Olá pessoal, olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a passar batom líquido, que fica mate, tipo esses daqui da Dylos, que tem os da Alpetines, tem os da Menudo, AliExpress e os da Dylos, eu tenho só esses dois tipos, tá? Porque muita, muita, muita gente fica me falando que não gosta, porque comprou o batom da Dylos que não é legal, que ele craquela, que ele racha, que ele fica isso, que ele fica aquilo e eu sou apaixonada, então eu não entendo como as pessoas falam que não gostam Então eu vim aqui hoje pra ensinar pra vocês e falar o que você precisa pra você aplicar um batom desse. Eu tô utilizando um hoje, eu tô utilizando 07, esse aqui Eu tô utilizando esse daqui, ele é o 07 da Menudo, daqueles lá da Dylos, do AliExpress Ó, ele já tá seco nos meus lábios, você consegue ver? É bem sequinho, ó, aí você pode passar o dedo e ele não transfere Gente, e eu nunca vi dificuldade pra passar, nem desde a primeira vez que eu comprei Mas como eu sei que tem bastante dificuldade pra passar e também vou fazer, eu tô fazendo esse vídeo pra minha cunhada também Porque ela começou há pouco tempo um curso de maquiagem e tudo E aí ela foi lá e comprou quase todos os batons da Dylos E agora ela falou que odiou porque ele fica craquelando, fica uma porcaria e que ela odiou E tipo, eu falei pra ela, mas eu tenho eles e amo também E ela disse que odiou Aí eu falei, então eu vou fazer um vídeo ensinando a passar sem você ver Às vezes pode estar errando em alguma coisa e você aprende a passar direitinho pra ficar apaixonada por eles, assim como eu sou apaixonada por todos eles Primeiro pra aplicar você precisa ter um demaculante bifásico Pra você retirar, porque são chatinhos pra tirar E, um brigadeira, brincadeira, um cotonete E cotonetes, tá? É isso que você precisa pra aplicar Eu vou tirar esse que eu tô E é bom que você dá até ver como ele é um pouco esquisitinho pra tirar Assim, você pega um disquinho O meu demaculante é da Nivea, bifásico Eu amo ele demais, de paixão, não fico sem Esse aqui já é o segundo ou terceiro frasco E é só isso, você vem Deixa eu aproximar mais E é Ele sai, sai rapidinho Com demaculante bifásico, tá? Mais demaculante, deixa bem molhadinho o algodão, tá? E roide uma desinha, pra você não morre pra se eu faço Não sei o que você faz Tá, tá assim Tá, tá, tá? Tô achando aqui, ó Limpa tudinho E se você quiser Retoca a pele Tá, eu não vou retocar porque Você é Ó Limpei Se os seus lábios foram muito, muito ressecados Eu recomendo que você passe um balme antes Pra hidratar enquanto você faz a make E depois você só vem e aplica ele Os meus eram muitos Mas depois que eu Me apaixonei por esse mundo da maquiagem Que eu fiquei viciada em Ficar hidratando os lábios Ele melhorou, ó 100% Meu lábio, ó Não tá rachado Não tá soltando pelinha Mas se o seu lábio estiver Soltando pelinha Eu recomendo que você hidrate bastante ele E antes de aplicar Qualquer um desses Desses Batons líquidos Desses glosses, assim Eu recomendo que você faça uma esfoliaçãozinha Eu não tenho vídeo de esfoliação ainda Mas eu vou fazer em breve Eu faço com mel E açúcar Um pouquinho de mel Misturo com açúcar E espalho nos lábios E enxago Depois retiro muito rapidinho Que ele hidrata e esfolia Tá? Logo mais eu faço um vídeo pra vocês Logo em breve Mas então você esfolia Tem esfoliante próprio Tem o da Mary Kay Que é um lábio de não sei o que lá Então Então vamos lá à aplicação Este daqui Os da Dylos A textura dele é um pouco mais grossa Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar no rosa Que eu acho que fica melhor Pra vocês verem Ó Deixa eu fazer Ele tem uma textura Mais grossinha Do que o Principalmente as cores escuras Ó Tá vendo? Esse aqui Ele é o G Ó Ele é bem mais grossinho Tá vendo? Esse aqui é o GTS Que eu tava louca atrás dele É o mais escuro de todos Amei Esses daqui Da menu Eles são um pouco mais líquidos Então eles demoram um pouco mais Pra secar Do que os da Dylos Tá? Então eu vou lá Vamos escolher uma Eu vou aplicar pra vocês Este daqui Que ele é o 22 É o tom que eu mais gosto Este tom aqui Ó Esse aqui eu acho que vocês não vão ver direito Melhor aplicar um tom mais claro Gente Vamos lá Vou aplicar este daqui Que é um tom bem mais vibrante Que é o 19 Que é um Tipo um vermelho Eu acho que vocês vão conseguir enxergar melhor Tá? Então vamos lá Muito simples Tá bem próximo Vocês estão conseguindo ver legal Então Aqui Gente É só vocês aplicarem nos lábios Tem pessoas que gostam de passar corretivo Eu não passo nada Como eu falei Eu só hidrato Quando meus lábios estão ressecados E depois eu tiro o excesso do lip balm E venho aplicando Você só tem que ter Eu passo assim Eu aplico Ó No centro Apliquei Com um batom normal Pra não ficar excessos Porque o excesso é que faz craquilar De novo No lábio inferior Ele vai preencher Não Todo o seu lábio Preencheu a maioria dos espaços Agora eu venho desenhando Aplico Vou fazendo assim Ó Aí você desenha Tá bom Então Então Hum. Apliquei Desenhei aqui em cima Que eu acho que é a parte mais difícil Fiz isso Aqui em cima Tá certinho Agora aqui embaixo Tem umas falinhas O que eu vou fazer? Vi se tá bom, se a cobertura tá boa Se tá todo igual o tom Tá legal, enquanto ele tá molhado ainda Você só pode ficar fazendo assim igual eu fiz Enquanto ele tá molhado Agora ele já tá secando Aí ele já começa a grudar Viu? Não mexe mais Cobriu bonitinho, bonitinho Isso, agora você vem pegar de novo Uma haste flexível Cotonete Umidece com o bifásico E você vem desenhando Aqui ó Você tira aonde ele ultrapassou Tá vendo? E fica o desenho bem mais bonitinho Não espere ele secar completamente Pra fazer isso Faz o que eu te falei Aplica Viu se a cobertura tá boa Se tá uniforme E aí você já vem limpando Porque quando mais seco ele fica Mais difícil ele fica de remover Tá? Limpou aqui em volta Limpou aqui em volta Limpou aqui em volta Vou fazer ele aqui paradinho Vou fazer no minha outra make Vou passar no perfume Qualquer coisa que seja Até ele secar Já tá começando Não tá saindo ar Já tá seco Agora ele secou Pronto Não tá craquelando Depois de seco Normal você vai Depois como eu já falei Este daqui Quando você vai comendo Depois que já tá seco Ele vai saindo da parte Aqui interna Dos lábios Você vem e retoca Mas não tem erro Gente Não tem erro É só você ter Que nem eu tô falando Passar direitinho Limpar aqui em volta Pra não ficar todo burro quento E não deixar excesso O truque que nem eu falei O que eu faço Pra não deixar excesso É isso Eu aplico E já Enquanto tá molhado Igual eu faço com outro botão Ficou uniforme? Aí eu venho desenhando A parte de cima Com o próprio pincel O Vzinho da boca Porque eu acho que é mais difícil Com o próprio pincel Pronto Fiz assim Ficou legal? Vem com a aço flexível E limpa O que tá em volta E pronto Gente Muito simples Muito simples Muito simples Agora vamos tirar Este E vou passar Bom Olha lá Voltem Agora eu vou tirar E vou passar outro Pra vocês verem Ó Tirar Gente Sim Borra um pouco Tá vendo? Ó Retroca a base Se você passar uma cor Não gastou Vai ter que retocar O GTS Porque é uma cor mais escura Um pouco mais grossa Que é a que geralmente Craquela com mais facilidade Gente Os passos são os mesmos Lábios secos Bonitinho Não tá Não tem pele Não tá craquelado Nada Apega Apega o batom Aplica na parte de baixo Primeira Ó Não tem erro Aplicou Mesma coisa que você faz Com o batom normal Vai delimitando Pra não ficar Ah Passar demais Ó Já tá bem Uniforme Tá vendo? Ficou uniforme? Venha Ficou mais um pouquinho Um E faço o Vzinho Da boca Aqui ó Fiz o Vzinho Agora faço Todo o contorninho Pronto Pra mim tá bom Tá uniforme Tá legal Guardar o batom Vamos pegar de novo Acho O cozanete De pobre Ó Vamos molhar No demaculante Bifásico Porque sai mais fácil E vamos contornar Onde passou Aqui Ó Contornou Limpou Ó Tô toda preta Tá vendo? Certinho Aqui Pra tirar isso daqui Pra não ficar essa marcação Pra ficar aquele lado perfeito Você pode aplicar corretivo Se você gostar Você aplica corretivo E eu não gosto Então eu gosto de limpando Mesmo com O cotonete Ó Pronto Pronto gente Não tem segredo Tá começando Tá começando a secar Deixa ele secar Não mexe Não fica fazendo nada Tá secando Bonitinho Deixa ele aí Ainda tá meio molhado Gente ó Não craquela nada Tá lindo Nos lábios Lindo Não tá craquelando nada Vamos ver se ele secou Dedo limpinho Ó Tá quase todo seco Quase todo seco Pronto gente Não tem erro Secou Você pode comer Pode beber Pode falar normal O da Dylos Ele tem uma durabilidade melhor Do que o Menor Na minha opinião Tá Quando você come Ele consegue fixar um pouco mais Do que o Menor O Menor Assim que você come Se você não come direitinho Ele já vai soltar Na primeira vez que você come O da Dylos Ele ainda tem uma fixação Bem melhor Tá Mas ele já tá seco Lindo gente Esse batom é lindo Sério Enquanto eu não comprei ele Eu não ganhei ele Na Beauty Fair Na Beauty Fair eu ganhei Os dois Eu ganhei o Balé E o Arabesco Vermelho e esse Esse daqui eu já tinha Da outra Beauty Fair Que eu tinha comprado Aquele é o Sissone E esse daqui eu comprei Que é o Zetest Tá Pra quem quiser saber Como vocês devem estar curiosa Com os meus batons líquidos E meus xodóis Tá isso gente Não tem erro Já tá super seco Ó Gente Seco Lindo Maravilhoso Então é isso Espero que vocês tenham gostado De como eu aplico Os meus batons Da minha diquinha De aplicar Pra não ficar excessos Não fica excesso Não fica uma camada grossa Fica muito simples Gente Muito fácil Então Lívia Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham conseguido Aplicar os seus batons Porque são maravilhosos E você vai ficar apaixonada Como eu Tenho certeza Então é isso Tá Lívia Um beijo pra você Um beijo pra todo mundo Que tá me assistindo E se vocês gostaram Clique em gostei Compartilhem o vídeo Se inscreva aqui no canal E se inscreva no blog Que eu vou deixar o link Aqui embaixo também Beijo E até a próxima Tchau, tchau